Bom, esse trechinho que eu acabei de tocar é um trecho do solo do Cowboys From Hell, do Pantera, do grande guitarrista Dimebag Daryl. É um padrão bastante utilizado. O interessante aqui, a dica que eu vou deixar pra você é o seguinte, quando você vai fazer um padrão desses, como Sestina, que a gente fala, a gente faz o seguinte, a primeira palhetada é pra cima, e a gente aproveita o movimento da palhetada pra cima pra gente conseguir fazer o cruzamento de corda. Isso facilita bastante a nossa execução. Se você gostou desse padrão e desse exercício, espero que você conheça o meu curso, a Bíblia Intergaláctica da Palhetada Alternada, onde você vai encontrar diversos outros exemplos e que vão dar uma turbinada na sua palhetada. Valeu!